Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, chegou segunda-feira, a gente vai fazer aqui um tour, pra ver o que nossos NPC tem de interessante pra nós, disponível aqui, tá, então é o seguinte, vamos precisar de fragmento de Riven, opa, fragmento, deixa eu usar, né, isso tá legal, hein, fragmento, Riven, tá caindo bastante, nesses alertas que tem aqui, aqui, garra de patos, garra de patos eu vou precisar também, e essência de aço, belezinha, aqui é essência de aço, tá, esses são os nossos três itens, fragmento de Riven, tá, isso aqui faz bastante, esses alertas aqui, ó, cadê esses alertinhos aqui, né, aproveitando que tem mais alguns, quanto tem esse evento, tem mais 17 dias, então faz esses alertinhos aqui, ó, sempre, tá, que possível, que além de você pegar esses volátil, essas partículas volátil, pra tocar por arcanos, né, você vai dropar muito o fragmento de Riven, aproveita, tá, garra de patos, tá, que esse item aqui, onde acontece, vamos fazer aqui, dúvire, matando o boss, de dúvire, tá, e vou finalizar aqui, nossa essência de aço, pra isso, tem que liberar o percurso de aço, como você faz, você vai ter que fazer todas as missões, tudo de piscar em azul, 250 missões aí, um monte de coisa, até você liberar aí, na dúvida, clica aqui em cima, tá, alertas, enquanto não aparecer a arbitragem, pra você, clica aqui, se liberar, você tá disponível aí, pra você fazer o nosso percurso de aço, mas se não, clica aqui, ele vai mostrar pra você, tá, enquanto não aparecer a arbitragem, pra você, é jornada que tá faltando aí, beleza, jornada e planetas, bom, vamos fazer o seguinte, gente, a gente vai lá, primeiro aqui na terrinha, vou trocar, trocar os, saindo aqui, ó, pija de ferro, vou trocar aqui, fragmentos de Rivens, por dois Rivens aleatórios, e também, pega a cuva, ah, também, gente, ó, aproveitar que você tá aqui, né, lembrando, temos lives a partir das 18 horas, na Twitch, das 18 até às 11 da noite, tá, tem sorteio, tem clã, tem discord, formar, abrir relíquia, faz tudo, tá, só com a nossa livezinhas aí, e, bora, lembrando, gente, vou fazer um videozinho mais tarde aí, e já tá com um jogo novo aí, pra trazer pro nosso canal aí, vou te mostrar pra você, tá, vamos lá, vou falar com o paladino, pego 10 fragmentos de Rivens aqui, certo, ó, 10 fragmentos de Rivens, por um Riven aleatório, veio aqui um de culpa-corpo, mais outro aqui, veio de outro culpa-corpo? Tá bom, e aqui, cuvas, tá, são 35 mil cuvas, por 10, toda semana, a gente cola aqui, tá, ó, não tem como comprar mais, tá, é uma vez por semaninha, beleza? Isso aqui, esse local aqui, só libera depois que você fizer a corrente de Rivens, que é a jornada. Aproveitando também, eu vou te falar num outro lugar, que é lá em, nos dormitórios, já vamos lá ver que tem interessante lá, aí já troca a garra de patos, ó, a gente vai aqui, pode ser aqui, ó, em dúvida mesmo, fica aí embaixo, ó, tá dormitórios, a gente vai falar com o NPC, a gente vai trocar esse item, o que acontece, se você fizer o, matar o boss no normal, vem 10 garra de patos, se fizer no percurso de aço, vem 15, pra demorar um pouquinho mais, beleza? E aqui a gente vai falar com a, a Critz, é um NPCzinho, fica aqui, a gente vai trocar, esse é interessante, né, às vezes não vem coisa boa, né, vamos ver a semaninha aqui, ó, ver mercadorias com ela, temos, ó, isso aqui é interessante, esse não, nem esse, porque a forma é o diagrama, não vale a pena, esse sim, ó, custa 20 platina, tá, você pode colocar mais um mod no seu Warframe, de resto, não, cara, você viu que eu peguei lá, não vale a pena, ó, tá, são 20 garra de patos, então se você fizer lá, ó, uma horinha, tá, se você ficar jogando de boa, farmando lá, meia horinha você faz isso daí, aí repete outra vez, e uma horinha você pega aí 20 platininha, show de bola, de resto, só isso que vale a pena aqui com ela hoje, tá, tem os Arcano lá, mas, é, o Arcano tá com mais facilidade, gente, aproveita esse evento aí dos Arcanos, que isso aí venha, tá vindo uma vez, a cada um ano e meio, um ano, tá, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai aqui, ó, nos sindicatos, vamos falar com o Tenchim aqui em cima, tá, Tenchim, tá, é ele que libera o Percurso de Aço, tá, gente, vou lá visitar ele, porque ele você vai comprar os adaptadores, pra colocar os Arcanos das suas armas primárias e secundárias, vai ter umas efêmeras bonitinhas também, vai ter uns bimbelô lá, se você quiser também, né, e com ele a gente vem formar ummbra, depende de semana, né, vamos ver que tem interessante, se essa semana aqui com você, ó lá, honras do Percurso de Aço, beleza? que tem interessante aqui, hum, confesso que, bom, como alguém precisa, tá, só que custa quanto? setenta e cento e cinquenta, não faz isso não, putz, muito, muito esse de Aço, faz não, esquece, é muito ainda, rapaz, você enfina uma faca, caraca, isso aqui é pra abrir Riven, se você achar um Riven, ah, meu, chato de abrir, usa isso aqui, cara, muito caro, vale não, faz o que faz, vai lá, ó, diquinha, tu vai lá em, em, Deimos, quinta emissão com a mãe, tá, vai pegar mil e mil, ou faz em Sanctum, tá, em Sanctum também é bacana, que lá vem quatro mil, três mil de Endo, vale a pena, aqui ele tava, não, vale a pena não, tá enfiando a faca, rapaz, 150, é muita coisa, tá, ó, diquinha de Endo aí, ó, vamos lá, tu vai fazer o seguinte, ó, tudo em Deimos, tá, só tem que liberar Deimos, vou achar o que aconteceu aqui, criando sessão, não, filho, aqui, ó, tá, libera Deimos, que Deimos vai ter aqui, em Necralist, quinta missão com a mãe, certo, e aqui em Sanctum, é, a terceira, quarta, quinta missão também é muito boa, tá, pra formar Endo, show, mas o Endo legal mesmo, pra formar aqui, ó, em arbitragem, tá, aqui vem a 1500, a cada 5 minutinho, é, vezes o Turiatan, tal, vale uma boa, é uma boa pra formar, é que tem muita coisa no jogo, né, é muita coisa no jogo, show, bom, ah, tá, interessante agora também aqui em cima, tá, vamos falar um pouquinho sobre esses itens aqui, ó, que é interessante pra, pra que, rapaz, vamos ter uma Jade aqui, rapaz, eu tô devendo um vídeo pra vocês, ó, uma Jade pra fazer Santuário Elite, tá, eu prometi há umas 4 vezes, esqueci de fazer, ó, Jade, pra Santuário Elite, tá, eu tô usando aqui o Energize, o Ampliação de Chuva, basicamente, tô andando lá, usando a 1, tá, eu pus bastante alcance, tá, pus bastante alcance, e tô usando esse aqui também, o Eldrinho, pra brincar lá um pouquinho, tá, e tem duas habilidades que tiram, remove armadura do inimigo, e mata com a 1, e aqui, a terceira, a segunda habilidade, desculpa, eu deixo o poder do 7, pra dar mais força aqui, tá, mas aí tem que trazer um vídeo pra vocês, né, explicar assim rapidão, ó, ó, que interessante aqui, ó, então isso aqui, onde que farma isso, Dan, como você colocou isso aqui no seu personagem, é isso aqui, é a força do Helmet, aqui, ó, a gente vai farmar isso aqui, tendo aqui, ó, fragmentos de Arconte, tá, ó, tem bastante, que você deixa o seu personagem mais forte ainda, tá, isso pra quem tá, digamos assim, mais se a 15, assim, vai se preocupar, mas, dá pra farmar, tá, minha conta mais se a 0, eu tô farmando, não posso usar ainda, mas tô farmando, tá, então vamos lá, dar uma olhadinha, que tem essa semana aqui, interessante pra nossa alegria, vamos lá, aproveitando também aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já sentei aqui, tem um fortalecimento, ó, o Helmet bacana, tem um fortalecimento, ó, eu tenho aqui o Stianax, Shaku, e o Excalibur, que eles ficam, tem um buff, que dura 7 dias, tá, então ó lá, Stianax, nosso Shaku forte, dois que eu perdi dando arma secundária, tá, 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 se você vem aqui, eu sentaria com, eu teria que entrar, com o Shaku, vem com o Shaku ali, ó, senta com o Shaku na cadeira, senta com o Shaku na cadeira aí, e fortalece ele, beleza, rapaz, isso é muito que tá sério, né, mas tudo bem, bom, vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá em Sancton, ver quais são os fragmentos disponíveis, e eu vou aproveitar também aqui, a gente vai aqui em cima, tá, então essa caça de Narconte hoje, né, nessa semana, a gente tem aqui um fragmento vermelho, beleza, então tem aqui defesa móvel, defesa aí, com ela direto aqui, tá, e onde você vai formar mais, aqui você forma um, aqui você forma um, tá, um desse, antigamente, no Campino Peregrino, tinha o nosso Cal, que dava um também desse, mas não tem mais, tá, tudo foi parar aqui agora, tudo você vai ter que liberar demo, tá, em Sancton, aqui, a gente vai ter aí uma missãozinha, e vou dar uma olhadinha essa semana, que tem interessante aí, pra gente fazer aí, os fragmentos de Arconte, o que será que vem aí, eu nem olhei ainda, show, tamo aqui, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou lá direto aqui em cima, vou ter o Pássaro Louco, 71 aqui pra trocar, de graça, de graça sim, com reputação, vem aqui ó, tesouros brilhantes, tá, eu compro um aqui com ele, tem um amarelinho, e vou usar reputação pra isso, tá gente, beleza, comprei aqui, ó lá, 30 mil de reputação, comprei, ó, 30 mil, comprei, vou ter um pra comprar, aí eu venho aqui embaixo, ó, eu nem faço missão, eu venho aqui embaixo, já troco, as vocas que eu acho ali, nas missões, com o nosso Lloyd, você Lloyd, cadê você, eu troco aqui ó, troca vocas por reputação, vamos ver, tem bastante né, então, top-se aqui, 15, tá 15 pra você, deixa eu resgatar, tá, pode perceber aqui ó, que eu comprei, usei 30 mil de reputação, tá vendo aqui ó, como se eu mais seia 30 pra cima, eu tô com 30 mil, 32 mil, né, agora eu vou resgatar aqui ó, comprei, tá, pode perceber que agora já tá cheio aqui ó, beleza, essas vocas aqui eu acho que eu procuro uma missão, mais fácil, tá, ah, bom, vamos ser o seguinte, aqui, né, então aqui você vai formar mais, com esse bode louco aqui ó, a gente farma a célula netra, se você fizer 5 missões aqui, em sequência, né, faça a missão, saio, tem a chance de vir fumar dental, um desses fragmentos, pode vir também os nossos arcanos lendários, e um adaptador pra você colocar esse arcano na sua milizinha, show, mas aí se você for fortalecer mais forte, você gasta 3 só, gasta 3 pontos aqui, e aí você vai aqui ó, aí você vai ver se é a nossa Radicor, né, você vai fazer com o nosso Lloyd aqui em cima, cadê você, peraí, tá ali ó, mata aí, do lado do passarinho louco, tá, e aqui, essa semana aqui, vamos ver que tem interessante pra gente fazer aqui ó, tá, oi, tem a bichinha, eu tô com ela, Jade, ó, só que é o seguinte né, esse aqui é mega tanque, não morre, cara, Jade, desculpa, mas eu vou com o Corvex, Corvex, Magistar, Scourge, e aqui eu tenho, Piranha, ó, como que eu habilito isso aqui né, né, eu tenho que fazer o seguinte, vamos lá, eu vou aqui com o nosso, nosso Senal né, implementa o Senal, vamos trocar aqui ó, então a gente vai aqui com, é que ele é muito tanque cara, eu não vou morrer, pedaço do Corvex, e ajuda também o pessoal né, o Corvex aqui, certo, ela pediu, ela pediu né, ele né, pediu, a nossa, ai cara, é Scourge né, é que é uma, estranho que é, cadê, isso aqui ó, Scourge, tá buildadinha, lembrando que os inimigos lá, estão tomando muito, dando magnetismo da gente, vou deixar aqui, nossa, vou ter que mudar essa build aqui, mas tem a Prime né, peraí, tem a Primezinha, eu sei que vocês sabem, mas tem a Prime, peraí, 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 Escourge, isso, escourge, não, é com, o, o, aqui ó, tem a versão dela, Prime, com duas forminhas só, tem mais forma nela, tá bom hein, só que é Coursive magnetismo né, vai lá, vou deixar aqui por enquanto, aí ele falou, para usar a Piraninha, né, tem a Pirana Prime, Pirana Prime, vou montar uma buildzinha depois para ela, tá, que agora mudou algumas coisinhas, Pirana Prime gasoso, não, Coursive também não, vou ter que brincar com ela, explosão, isso aqui vai ser legal, essa buildzinha de explosão, tá vendo, impacto explosivo, interessante, e aqui, ela colocou Magistar, acho que foi Magistar que colocou né, eu não sei que foi Magistar, deixa eu ver se é Magistar, Magistar, vixi, e o fita aqui, ah tá, tem a Sancti e tem essa, tem essa aqui ó, que também é em Carnon, tá, mas pera, deixa eu só dar uma bizoiadinha aqui né, sei o que ele está pedindo, é isso mesmo ó, tá vendo aqui ó, tô aqui com o nosso Corvex, Scourge, Piraninha e Magistar, você é Magistar mesmo, tá, aí eu venho aqui ó, e eu vou bufar, né, olha só que interessante ó, isso aqui ó, vai dar, vai dar mais debuff, não tem mim, entendeu, desculpa, vai dar debuff, tá, tá no modo Elite, o que que tem aqui, consumíveis não podem ser usados, até aí, ao receber dano, você também sofrerá um, de acúmulo de efeito status, treinador de vida ao se mover, o bicho é tan cudo né cara, o uso de transferência, para ativar o modo Esperador, o peregrino será bloqueado, rapaz, eu acho que eu tiraria, esse aqui de vida, só, o que que acontece ó, olha aqui, olha que interessante, olha, tô clicando certo, olha lá no cantinho, tá vendo, o que que acontece, aqui eu tenho, uma recompensa, duas, três, quatro, cinco, então eu, esse aqui é vósforo, não precisa se preocupar com isso, tá, eu vou tirar esse aqui, e vou iniciar a missão assim ó, então eu vou com o Corvex, show, vou desbloquear, e vamos aqui, tá desbloqueado, certo, desbloqueei, o que que vai acontecer ó, aqui embaixo, aqui embaixo, teremos o seguinte ó, lembra que tinha aqui, cinco missões com ele, só tem três, então eu vou fazer três missões aqui, certo, dois pontos, vai ser lá em cima, então aqui eu posso ganhar três, fragmentos de arcontes, se der muita sorte, certo, e aqui em cima, se der muita sorte, eu consegui um dia, rapaz, pega cinco, e aqui com o nosso, Lloyd né, eu posso ter cinco, então eu tenho, em vez de ter cinco recompensas, eu vou ter oito recompensas, então eu tenho três a mais na semana, desde que eu compre esse requisito, só que assim, minha conta, tá gente, tá bem limpada, tem um monte de arma e tal, e eu tô vindo aqui, você tem que vir com aqui, eu tô vindo com o Corvex, com a Scorj, com a Piranha, e com a Magistar, show, e mais um monte de debuff aqui, vai deixar bichinhos chateados, falou gente, então aí, na livezinha a gente faz aí, uma gameplay, dessa, desse buffzinho aqui, falou? Então lembrando, você tem aí uns rivens, você tem aí as missõezinhas, esse fragmento de Arconte, aproveita, passa lá no, pega seus rivens, de graça né, e bora jogar, falou? Deixa lá aqui no vídeo, e um bom começo de semana, pra todo mundo aí, até mais, valeu, tchau!